Oi pessoal, o vlog de hoje eu vou iniciar no mesmo horário de sempre, né, que é o horário que eu saio da escola Vou no Paraguai e eu vou levar vocês comigo então, espero que vocês gostem desse vlog Se você gosta desse tipo de vlog, continue assistindo Antes de ir a gente resolveu parar pra almoçar, porque senão depois a gente chega lá e acaba comendo besteira Então a gente vai tomar uma sopa agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui Uma sopa de sopa de anjolini, aí tem pipãozinho e tem queijo É uma padaria que a gente sempre vem, a gente vai estar comendo e depois a gente vai ir Eu almocei, deu até uma esquentadinha a sopa, aí eu tirei o casaco E agora eu vou comer um docinho que eu amo Que é um beijinho recheado com Nutella Uma delícia Vamos lá, a dieta começa amanhã Saí de casa cedo hoje E aí eu só passei um hidratante no meu rosto Ai, esse sol aqui não vai dar certo Olha o que tá o sol no final do pinto Aí eu trouxe aqui um baby cream, um rímel Corvex E... deixa eu ver E um batom, ó, vou tá tentando passar agora, vamos ver se eu vou conseguir Troquei o celular de posição por causa do sol, ainda tá pegando reflexo Mas eu vou passar olhando pra câmera mesmo Vou passar esse baby cream aqui que eu comprei lá no Paraguai, ele é fator 25 Que tá um sol agora e mesmo que é inverno é bom proteger a pele do sol, né Meu rosto já tá manchado E aí se eu ficar sem protetor, pior a situação Aí esse baby cream aqui Ele... Ele deixa... dá uma uniformizada assim na pele, ó E ele foi super baratinho, acho que eu paguei o... Ai, nem me lembro, mas eu acho que uns 2 dólares Deixa eu abaixar aqui o espelhinho pra ver se eu consegui Espalhar direito Eu já falei pra vocês que eu tenho mania de lencinho umedecido, não sei, né Mas eu sempre carrego no carro, no porta-luva, um lencinho umedecido E já me ajudou em várias situações, assim Tipo, o vidro do carro tá embaçado, o desembaçador não funcionar E eu tenho que usar o lencinho Tipo, derramar alguma coisa na roupa, ter que limpar Ou então, até mesmo o calçado Então eu sempre deixo um lencinho umedecido aqui dentro do carro Agora, no caso, eu vou limpar a minha mão Que eu passei o Baby Cream com a mão mesmo E eu vou tentar, se o marido dirigir direitinho, né Bem bonitinho Eu vou tentar passar o rímel Vamos ver se vai dar certo, né Tô amando esse Curvex aqui Que eu comprei lá no Paraguai também Acho que o meu tava tão velho Que eu tinha ficado um bom tempo sem usar Agora esse aqui eu tô gostando bastante Pronto Só pra não ficar assim Com a cara muito Muito lavada Vamos ver Isso aqui é... tem que ter habilidade, viu Pra você ir chacoalhando e não... E conseguir passar o rímel Não vai dar pra passar muita coisa Esse rímel é ótimo É da marca Tango Eu paguei um dólar Eu vi uma menina vendendo na minha cidade Por 20 reais Claro, né Cada um ganha a vida como pode Mas pra mim, por exemplo Que moro a 60 quilômetros do Paraguai Eu acho caro, né Porque eu vou lá Compro, eu sei o preço das coisas Ai, outra missão quase impossível Passar batom com o carro e o movimento É isso aí então É só pra não ficar sem protetor no rosto Aí já dá uma corzinha E agora nós estamos indo E agora nós estamos indo Pra quem tem dúvida, assim, a respeito de... É... tem gente que tem medo de ir pro Paraguai Tem medo de entrar com o carro lá Assim, a minha experiência Que fazem... 13 anos que eu vou pro Paraguai A primeira vez que eu fui pro Paraguai Foi quando eu comecei... É... namorar com o Denis O primeiro lugar que ele me levou a passear Foi no Paraguai Que eu não conhecia E olha que eu sempre morei nessa região aqui Mas até então eu não conhecia Ai ele me levou lá pra passear Eu lembro que foi num domingo de manhã Eu não tinha nem um centavo, né, Denis? Fiquei só passando vontade Então foi a primeira experiência que eu tive com o Paraguai Depois disso a gente nunca mais parou de ir pra lá Assim, muita gente tem medo de ser assaltado e tal, né? Nesses 13 anos que eu vou Eu nunca fui assaltada O máximo que a gente já foi Foi extorquido pela polícia paraguaia Pelos guardinhas que ficam lá na rua Mas... e um boné, né? Um boné Uma vez a gente comprou um boné pro Davi E aí tava em cima do... Como que chama isso aqui? Do painel do carro Aí nós paramos no semáforo O menino colocou a mão assim Tava um dia quente A janela do carro tava aberta Não tinha ar no carro A gente tinha E tava a janela aberta E o menino passou a mão assim E levou o boné Aí foi a única experiência que a gente teve Só que, por exemplo, assim Eu tô com uma corrente Quando eu chegar lá Tipo, eu vou deixar ela escondidinha Assim, de manhã eu tinha colocado Um brinco de argola maior E eu também troquei Coloquei um menorzinho E me falaram uma vez E eu não sei se isso tem a ver ou não Que pra você não ficar Parecendo muito com turista E chamar atenção É bom você ir pro Paraguai Com roupa preta Lembra que o cara falou pra nós? Se você tá de roupa preta Você é... Visto assim como se você fosse um comprista e tal, né? Hoje eu tô de roupa preta Por coincidência Mas eu não cuido isso não Mas é só uma curiosidade Que me falaram Então, assim A gente nunca foi assaltado É... Eu tenho mais medo De entrar na Argentina Que a gente já passou Uma situação bem desagradável lá Com a polícia argentina também Do que pro Paraguai Tanto que a gente entra Com o carro dentro do Paraguai A gente deixa no estacionamento lá Que a gente conhece o pessoal de anos já E é super tranquilo, assim O carro fica... Tudo que você deixar dentro do carro Ninguém mexe nada e tal Pelo contrário Se ficar alguma coisa em cima do banco e tal Eles mesmo guardam e tal Então a gente nunca teve problemas Com esse tipo de coisa no Paraguai Agora nós estamos indo Já estamos na metade do caminho, eu acho E assim que eu estiver chegando lá Que eu lembrar de mais alguma coisa Que possa ser interessante Pra eu estar falando Aí eu volto a falar com vocês Música 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 Legenda Adriana Zanotto